Fala galera, Joinville Games na área, eu sou alemão e até que fim, 10 mil inscritos hein galera, uhul, PS4 ou Xbox One, você escolhe hein, e pra explicar certinho como que vai rolar o nosso sorteio, nosso amigo Jean. Então é isso aí galera, eu tô aqui pra explicar certinho todas as técnicas, todas as táticas que você vai ter que fazer aí pra participar desse sorteio e não perder o sorteio né, que é a coisa mais importante. A primeira coisa é que se você não tá seguindo uma das nossas outras redes sociais, vai lá e faz isso agora, os links estão todos aí na descrição e lembre-se, você não pode deixar de seguir pelo menos uma tá, se você não tiver seguindo uma das nossas redes sociais e você for sorteado, você não ganha, esse é um dos requisitos, você precisa estar inscrito aqui no canal do Joinville Games, que você está assistindo este vídeo e também você precisa estar seguindo uma das nossas redes sociais, beleza? Twitter, Instagram, Facebook, alguma delas, você precisa estar lá seguindo a Joinville Games, ok? Então, se você ainda não fez isso, não perca tempo, siga, estão aí os links nas redes sociais. Boa noite, o YouTube acaba de mudar a política e agora não é mais possível visualizar todos os inscritos num canal que tem mais de mil inscritos. Sendo assim, o jeito que o sorteio será feito, infelizmente, terá de ser um pouquinho alterado. É isso aí, galera, tirando a piada e tudo que eu fiz aqui, mas é isso que aconteceu, infelizmente, eu sou meio burro e acabei não checando, eu tinha feito sorteio anos atrás no meu canal e dava pra ver todos os inscritos que eu tinha, mesmo eu tendo mais de 10 mil inscritos e tal, era bem de boa, então dava pra fazer um sorteio através dos inscritos, Mas, infelizmente, de acho que dois anos pra cá, o YouTube mudou essa política e agora a gente não tem, nem nós, os donos do canal, a gente não tem acesso a todos os inscritos que estão no canal. A gente não tem como ver todo esse número de inscritos só para canais que tem menos de mil inscritos, se eu não me engano, pelo menos é isso que tá escrito lá. O que vai acontecer é o seguinte, não vai mudar, tá? O sorteio ainda vai ser baseado em quem é inscrito no canal e quem tá seguindo uma das redes sociais, então as regras não vão mudar. Você ainda terá de ser um inscrito aqui do canal e ainda terá de estar seguindo uma das redes sociais, são as mesmas regras, mas, infelizmente, a gente vai ter que mudar o método do sorteio, tá? Porque antes a gente ia fazer direto pela lista de inscrições, eu achava que dava pra fazer isso, eu já fiz isso antigamente, hoje em dia não dá mais pra fazer, tá? Culpa minha, me perdoem, tá? E o que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer baseado nos comentários, tá? Então, o que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, é muito simples, é pra você que quiser participar do sorteio, deixar aí nos comentários um comentário, um único comentário com a sua rede social que estiver seguindo a Joinville Games. É muito simples, tá aqui um exemplo, tô mostrando pra vocês aqui, ó, tá aqui, vocês estão vendo aqui o exemplo, bem de boa, faz esse comentário igual esse comentário que tá aí, tá? É só isso, nada demais, deixa esse comentário aí com a sua rede social que está seguindo a Joinville Games e, óbvio, faz o comentário na conta que você está inscrito aqui no canal da Joinville Games, tá? Então, a gente vai dar duas semanas, tá? Pra todos os 10 mil inscritos aí, agora tem mais de 10 mil inscritos já que estão no canal, terem tempo de poderem deixar o comentário aí embaixo pra participar do sorteio, tá? Então, cara, você tá vendo aí que tem um amigo seu que se inscreveu e, infelizmente, não tá sabendo disso? Manda ele vir aqui, deixar o comentário, avisa a galera aí, deixa nos comentários aí a sua rede social, faz igual isso que eu mostrei aqui pra vocês, tô mostrando de novo aqui pra vocês, tá? Só fazer isso e pronto, você já tá concorrendo, não tem mais nenhum pânico, nenhuma outra coisa, não precisa dar dinheiro, não é rifa, não é nada, tá? O sorteio é só você deixar esse comentário por conta dessa mudança que teve no YouTube, eu peço desculpa de novo aqui, foi burrice minha, tá, pessoal? Mas, como eu falei, tecnicamente não vai mudar nada dentro do sorteio, as regras são as mesmas, você precisa estar inscrito aqui no canal da Joinville Games E você também precisa estar seguindo uma das nossas redes sociais, tanto faz, não precisa estar seguindo todas, tá? Se tiver, melhor, mas você precisa aí estar seguindo no mínimo uma, seja Twitter, seja Facebook ou seja o seu Instagram, beleza? Então, o link que você vai deixar aqui nos comentários desse vídeo é um link da sua conta, tá? Por exemplo, você é o Pedrinho, deixa aí o link da conta do Pedrinho no Instagram, se você estiver seguindo a Joinville Games no Instagram. Se você está seguindo a gente no Facebook, deixa aí um link para a sua conta do Facebook. Está seguindo a gente no Twitter, deixa aí embaixo um link com a sua conta do Twitter, tá? É a sua conta e não a nossa, tá? É a sua conta. De novo, o exemplo está aqui do lado. O Encanador Chapado está deixando o link do Instagram dele, que segue a Joinville Games aí nos comentários. E ele vai estar concorrendo automaticamente, por quê? Porque ele já está inscrito aqui no canal de Joinville Games e porque ele está seguindo a Joinville Games lá no Instagram, beleza, pessoal? Então é isso, a regra é a mesma, não vai mudar nada. E é isso que eu falei, vocês vão ter duas semanas para deixar os comentários aí embaixo. A gente vai ampliar esse tempo, a gente vai fazer o sorteio dia 14, tá? Que vai ser semana que vem, mas como aconteceu esse problema, a gente vai dar mais tempo, a gente vai fazer o sorteio lá no dia 21. Eu creio que seja dia 21, mas é isso mesmo. É dia 21, sábado, às 14 horas, tá? Por volta das 14 horas, a gente vai começar uma live stream aqui no canal da Joinville Games, tá? Isso aí, aqui no canal da Joinville Games, vai começar uma live stream sábado, dia 21 de abril, sábado, 21 de abril, dia 21 do 4, né? Dia 21 de abril, por volta das 14 horas vai começar a live. Talvez comece um pouquinho depois, talvez comece um pouquinho antes, mas ali ao redor das 14 horas vai começar o sorteio, tá, pessoal? E tem um plus aí, tem um plus que eu vou falar pra você em outra linha do tempo, não é nessa linha temporal, em outra linha do tempo. O que que tem um plus nessa live aí, galera? Ah, e olha, durante a live vão rolar umas surpresinhas, surpresinhas. Então não perca a live que talvez, mesmo que você não ganhe o console, você ganhe outras coisas, será? Talvez sim, talvez não, não sei. Acompanha a live. Tudo explicadinho, né? Agora é com vocês, hein? PS4 ou Xbox One. Sábado a gente se encontra e boa sorte. PS4 ou Xbox One.